Bom, é o seguinte, hoje eu vou testar algo diferente no canal. Há mais ou menos duas semanas atrás eu postei a análise de Neto Racerare. E na minha opinião aquela era a pior história que eu já vi em um anime ou mangá. E muita gente comentou algo, se você não aguenta esse mangá, então você não vai conseguir nem ver 15 segundos de School Days. Eu duvido esse anime superar Boku no Pico ou School Days, esses sim são animes aterrorizantes. Teve até gente falando que o Tomidori é pior, ou pessoas falando que tem coisas que ficam na nossa cabeça por um longo tempo. O School Days e o Tomidori, três pontinhos, sem comentários. E não tô zoando, teve muito comentário dizendo que X-Anime era pior que aquele, segundo algumas pessoas. E é até engraçado alguns comentando como se eu não conhecesse nenhuma dessas histórias, mas sim, eu conheço todas, menos Boku no Pico. Só que como vocês viram, saiu a análise desse anime, entre aspas, eu não vi mais que 10 minutos do episódio, mas pelo pouco que eu vi, deu pra ver que é algo zoado e realmente é um bagulho muito nojento. Às vezes eu fico pensando o que esses autores tem na cabeça, é cada história sem sentido. Mas minha opinião não mudou, eu ainda acho Neto Racerare a pior história que eu já vi e eu vou explicar o porquê eu acho isso. Mas não se engane, eu também acho esses animes que vocês falaram um lixo, mas não tão lixo quanto Neto Racerare. Só que antes de continuar, eu vejo que só 25% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. E obrigado também membros que apoiam o canal financeiramente, vocês me ajudam demais. Mas vamos lá né, ao contrário do que vocês pensam, Skudaze eu já conheço há muito tempo, porque eu já vi ele alguns anos atrás. Na época eu fui pego pela curiosidade, um cara tinha postado em uma página do Facebook dizendo que era um completo lixo e que não era pra assistir porque era um anime traumatizante. E eu não sei se vocês sabem, mas falar pra alguém não assistir algo causa uma reação contrária, porque mano, você tá instigando a curiosidade das pessoas. É meio óbvio que você tá incentivando elas a procurarem por aquilo, e eu fui fisgado muito fácil por isso. Então eu queria entender porque esse anime na visão desse cara era tão horrível assim. E pesquisando, é um anime de 12 episódios, os 10 primeiros até que é tranquilo, o problema mesmo começa nos dois últimos. E alerta de spoiler aqui tá? Apesar de eu achar que todo mundo aqui já conhece esse anime, porque ele é um clássico, mas alerta de spoiler é avisado. Tudo bem que o anime aborda uma coisa que eu odeio, que é Netorare, mas a forma como foi abordada em Skudaze, só mostra que o protagonista era um arrombado. Já a forma como a traição é abordada em Netoracerare, o cara pede pra mulher dele sair com outros caras, vocês tem noção disso? É um bagulho muito bizarro, porque o pior de tudo é que isso existe na vida real. Isso tem até nome que é chamado de voz e o significado tá aí na tela, eu não posso ler aqui porque vocês sabem como o YouTube funciona, ele não gostaria de ouvir esse tipo de palavra aqui. Mas o fato dele submeter a esposa dele àquele tipo de situação foi algo muito zoado, velho. Sem contar que isso pode ser considerado um crime em alguns países e até visto como uma doença mental pela Associação Americana de Psiquiatria. Casos abordados na história de Netoracerare pode acontecer na vida real, inclusive nesse exato momento em algum lugar do planeta Terra, deve tá acontecendo algo do tipo nesse exato momento. Porque apesar de ser um mangá, ele é meio que baseado na realidade, ou seja, algo que realmente pode acontecer. Já Skull Days é uma história com um final ruim, com certeza eu fiquei pensando uma semana sobre isso quando eu terminei de ver aquele anime. Mas é um final fictício que até então eu nunca vi um caso desse registrado na vida real. Nem em casos de serial que foram presos eu vi uma história com aquele final de Skull Days. Uma história pra me causar impacto, ela tem que se aproximar da realidade, algo que realmente possa existir. Netoracerare é uma história que realmente possa existir e até acontece na vida real. Já o final de Skull Days é quase impossível. Nunca vi um caso parecido com esse anime, então eu só achei Skull Days um anime com final lixo igual Mirai Nikki e Tokyo Ghoul. Tipo, não é nada que eu fiquei traumatizado, saca? E o mesmo vale pros animes que estão na tela. Sem contar que se trata de animes do gênero Rensai, em sua maioria as histórias são fora da realidade. A história desses dois animes nunca aconteceria da forma como eles representam ali. Por isso que eu odeio Rensai e os autores se aproveitam da liberdade de arte e fazem o que querem. Criam histórias que em sua maioria são doentias, eu até concordo que eles são um completo lixo. Mas o que considero realmente traumatizante são histórias que tem a possibilidade de serem reais. E Netoracerare infelizmente é uma história que pode acontecer tanto que tem até um nome próprio pra isso. Mas é como eu falei, eu concordo que os animes que vocês falaram são um lixo que deve passar longe. Ainda mais se você se traumatiza com facilidade, só que o que mais me causa impacto são histórias que podem ser reais. Inclusive eu sempre tenho um cagaço de ver filmes de terror baseado em histórias reais por conta disso. Enfim, eu espero que tenham entendido meu ponto. Tem muito mangá e anime com histórias muito ruins e até traumáticas que com certeza você deve passar longe. Mas com certeza as histórias que mais me causam impacto são aquelas que se aproximam da realidade. E eu acho que é isso. Pode ser que eu mude de ideia e ache uma história ainda pior que a de Netoracerare. Mas por enquanto, por ser algo que se aproxima e até acontece na realidade, essa com certeza é a pior história que eu já vi. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.